Quando a gente não esquece Pra recomeçar Quem reclama com o próprio coração Ainda há tempo dele se recuperar Bate o desespero com a agonia De uma coisa que se acaba de perder E perdemos quase sempre as esperanças De voltar e ter vontade de viver Mas existe alguém guardando tua vida Preparando um novo plano pra você Que também se preocupa com teu coração Que faz tudo para não te ver sofrer Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Tente lembrar Tente lembrar Tente lembrar Tente lembrar Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Quantas vezes Ele já te levantou Quantas vezes Jesus já te levantou Quantas vezes Ele já te levantou